Tô aqui no Gulanchis, vou começar te falando um monte de novidades. Primeiro quero te falar das fritas que você pode pedir porção ou então pra acompanhar aquele lanche delicioso. Tem a tradicional, aquela batatinha palito, mas tem novidade que é batata rústica, uma delícia. Olha que delícia de batata, fica bem macia. E a batata canoa também que fica uma delícia porque fica crocantinha e macia por dentro. Sempre acompanha molhos como esse molhinho aqui que é maionese com ervas ou esse outro aqui que é o molhinho cheddar, bem gostoso. Deixa eu experimentar com a batatinha canoa, enquanto isso você vai com água na boca, ficando aí com água na boca e com essa novidade que é o lanche de picanha. Você pode pedir com ou sem gordura que é uma delícia. E sempre pra acompanhar, além desses molhinhos com as batatas, tem assim ó, maionese branca ou então o molho verde que é maravilhoso, mas eu tenho uma novidade que eu não posso deixar de te contar pra você que sempre pediu. Diz que entrega do Gulanchis agora, delivery pra você de terça, quarta e quinta. É só ligar 3414 2413 ou então você pode ligar 20 minutinhos e tirar também aqui no balcão. O almoço de segunda a sexta das 11h às 14h continua e o lanche de terça a domingo. Gente, Avenida Carlos Martins Sodero 360 Gulanchis, uma delícia. Hum!